Música Oi, eu sou a Fernanda Aglera Mendes Do time no Paulista Estou representando o Paulista no concurso Top Leaders Vim agradecer todo o carinho E todos os votos que já me deram E vim pedir para continuarem votando Porque a competição ainda não acabou E para ver se eu consigo ficar Entre uma das três finalistas E dar essa alegria para todo o pessoal do Paulista Obrigada Música Tchau!